A CIDADE NO BRASIL 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 São os móveis originais Da época dele mesmo Muito interessante A gente vai mostrar aqui Uma outra parte aqui da casa Vamos mostrar aqui a sala A sala de recepção Onde ele recebia Os convidados Seus amigos Vamos mostrar aqui Passar pra cá Ok Ô Virginia Aquelas fotos lá Aqueles quadros São os pais do coronel? Sim Ali são os pais Do coronel Chiqueirac O chamado Como a família o tratava De padrinho Laquinho E madrinha Zefinha Isso E ali é a foto dele Mais novo E ali Um pouco mais de idade O coronel tem Histórias engraçadas Livros já foram Produzidos De escritores Inclusive limoerenses Conta alguma coisa Desses livros Que contam a história Do coronel Chiqueirac Na verdade O saudoso Professor Vilaça Teve assim Uma convivência Muito próxima Que é o pai De Marcos Vilaça Teve uma convivência Muito próxima Com o coronel Chiqueirac E esse Foi um dos primeiros Que fez registro Da história De Chiqueirac Depois Um filho dele Reginaldo Herácl Que também Fez E escreveu Alguns livros E também Teve um sobrinho Que fez também Um pouco da história Do coronel Chico Mas na verdade Ramos Eu gostaria Até aproveitar Isso Esse momento Porque Está na hora De ter uma pesquisa Mais profunda Que a partir daí Historiadores E sociólogos Viessem a fazer Um trabalho Desmistificar Situações Que eu desconheço Até pela idade Mas que esse É o momento De fazer um trabalho Em cima disso Agora comenta-se Virginia De que O coronel Chiqueirac Era uma figura Brava E ao mesmo tempo Uma figura Engraçada Folclórica Até uma história Do futebol Que houve um pênalti Contra a equipe De limoeiro E o time Visitante Ia fazer um gol E ele proibiu Dizendo Não tem que fazer Do lado contrário Do time de limoeiro Isso tem fundamento? É Existem registros Aí De história Assim Um tanto engraçada Agora eu compreendo Que Na época Na época De vovô Culturalmente Se falando O que eu venho A Entender Sobre tudo isso É que ele Defendia tanto Limoeiro Que resolveu Agir dessa forma Ele tinha uma paixão Por limoeiro Sem dúvida Ele defendia Limoeiro Demais Agora ele Foi político Como dissemos De início Um líder político Não só em limoeiro Mas em toda Esta região Da Mata Norte Do agrécio Setentrional Uma figura Respeitada E ele ditava As regras Na política Ele inclusive Ele mudava Os prefeitos Ele demitia Delegado Admitia Delegado Não é verdade? Era uma prática Comum Da época Quando se exercia O poder Então isso Era uma prática Comum Isso é verdade Também é verdade Agora A gente sabe Que as coisas Evoluíram As coisas Melhorou um tanto Mas ele deixou Um legado Muito forte Na política São histórias Do coronel Chique Heráclio O famoso Coronel Chique Heráclio Aliás Limoeiro É conhecida Como a terra Do coronel Chique Heráclio Onde quer que você Esteja Por esse Brasil Afora Se você disser Eu sou de Limoeiro Em Pernambuco Ah você é da terra Do coronel Chique Heráclio Essa que é verdade Não é Virginia? É verdade Isso aí eu também Já senti Nas viagens Que fiz Quando pergunto De onde você é? De Limoeiro Pernambuco Ah terra de Chique Heráclio E você nem revelou Que era bisneta Do coronel Algumas vezes não Para sentir Qual é a impressão Que tem dele Mas depois Eu me identificava Ah muito bem Bom nós estamos aqui Em outro compartimento Da casa do coronel Chique Coronel Chique Heráclio E estamos aqui Mostrando um cofre Um cofre Onde ele guardava Documentos importantes E também O dinheiro Na época não existia Banco Existia cooperativa Não era Virginia? É verdade Ramos Na época Principalmente Os comerciantes Era um dos objetos Que tinha que ter em casa Era um cofre E esse realmente Representa Assim Historicamente Se falando Um tempo Um tempo Aqui se guardava Documentos Dinheiro Joias Coisas importantes Que o coronel Guardava aqui Sem dúvida Aí seria Escrituras De terra Que ele na época Tinha muito Tinha muitas Ia comprando Vendia Quer dizer Para um bom comerciante Ele teria que ter Um espaço Com a certa garantia Para guardar Tanto valores Como documentos Vamos conhecer Mais a casa Do coronel Chico Heráclio Ok Nós estamos aqui Mostrando Esse carro Que era o carro Da preferência Do coronel Chico Heráclio Não é verdade Virgínia Exato Ramos Um dos carros Na época Que ele tinha Mais de um Mas esse realmente Era o carro Passeio dele E isso Era o que revelava Que revelou Os familiares Mais velhos Do que eu Ele pegava A esposa Os filhos Ia passear Na cidade de Limoeiro E outras cidades Da região da Mata Norte Exato Minha mãe Quando casou Há quase 60 anos O carro que levou Minha mãe Para a igreja Foi esse Interessante Interessante Está aí gente O carro que o coronel Chico Heráclio Tanto gostava E que circulava Por toda Limoeiro E outras cidades Aqui da região Bom meus amigos Agora nós vamos Deslocar Para um outro Ponto da cidade Um outro ponto Também atrativo Limoeiro Muito rico Aqui tem Locais agradáveis Que atraem Muitas pessoas De outras cidades Inclusive E inclusive De outros estados Deste Brasil Do Nordeste Do Brasil De forma que eu quero Agradecer aqui a Adelina Muito obrigado Adelina Não há de que Qualquer coisa Acolhida Aqui na casa do coronel Chico E muito obrigado A vice-prefeita Virginia Obrigada E com certeza Limoeiro ainda tem muito Que relatar de história E vocês vão fazer isso Muito bem Vamos continuar Conhecendo a bonita cidade De Limoeiro A princesa do Capibarile De Limoeiro Obrigado.